Olá a todos, olá a todas, aqui do canal Márcio Giruá e também aos ouvintes da rádio Alternativa 98.7 FM. Hoje o nosso vídeo é para falar sobre esse assunto que está apavorando a nossa comunidade aqui de Giruá, também o estado do Rio Grande do Sul e também o Brasil e por que não dizer também o mundo inteiro. É o novo coronavírus que infelizmente é a realidade, algumas pessoas ainda infelizmente não conseguiram entender a gravidade que é, então por isso nós estamos gravando esse vídeo hoje para publicarmos aqui no canal Márcio Giruá e também na front page da rádio Alternativa. Importante observações, alguns recados importantes para a nossa comunidade de Giruá e também para todos que assistem esse vídeo. Detalhe importante, ontem infelizmente a Itália bateu um novo recorde de mortes em 24 horas, foram 793 mortes em 24 horas na Itália. Então para vocês verem como o negócio não é brinquedo, não é brinquedo, 793 vidas que o coronavírus ceifou em 24 horas na Itália. Aí o pessoal começa a se questionar, mas por que a Itália está dessa forma? Detalhe que o pessoal, acompanhando as notícias, as informações, teve um jogo entre Atalanta e Valência na Itália. Talvez naquele jogo possa ter sido acelerado a contaminação do coronavírus na Itália. Foram 45 mil torcedores que estavam no estádio, entre eles 2 mil espanhóis. Então talvez foi ali nesse jogo que o coronavírus possa ter disseminado lá na Europa, principalmente na Itália, que está vivendo então esses momentos de terror. O detalhe é o seguinte pessoal, o negócio é sério, não é brincadeira. Vamos seguir as orientações das nossas autoridades, de tentar permanecer em casa, tentar sair o mínimo possível, quando for extremamente necessário. Vamos nos cuidar, principalmente as pessoas que estão no risco, as pessoas de mais idade. Vamos ter cuidado máximo. Aqui no nosso município foi feito um decreto que as pessoas com mais idade poderão fazer suas compras nos supermercados das 7h30, 8h30 da manhã. Então não vamos nos arriscar, precisamos nos cuidar. Vamos em Giroá, tem caso suspeito. Segundo o secretário, Fernando Cavaleiro, que deu entrevista para nós durante essa semana, ele falou que sim, em Giroá tem casos suspeitos de coronavírus. Não está confirmado ainda, mas tem casos suspeitos. Então precisamos ter o máximo de cuidado. Infelizmente algumas pessoas não estão tendo cuidado. A gente já observou, infelizmente algumas pessoas não estão tendo cuidado com relação a esse novo coronavírus. Então mais uma vez nós pedimos, vamos nos atentar. Eu fico triste por um lado, independente de quem é a favor, quem é contra, nós temos que parar com esse negócio da Ah, mas se você é a favor do Bolsonaro, você é PT, se você for contra o Bolsonaro, você é de extrema direita. Nós temos que arrumar todo mundo para o mesmo lado, nesse momento crítico que o Brasil está vivendo. Nesse momento crítico que o Rio Grande do Sul, que tem muitos casos já confirmados, são 71 casos no Rio Grande do Sul, temos que ter o cuidado. O presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista para o canal da CNN e criticando o governador Doria de São Paulo porque está em quarentena. Acho que esse não é o momento de nós estarmos criticando, não é o momento de, ah, se o cara está em quarentena, não pode estar... Por que vai criticar se a pessoa tem que... Nós temos que se cuidar, é uma orientação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está dizendo que nós precisamos nos cuidar. Aí o presidente vem e critica lá o governador porque o governador está em quarentena. Isso não pode acontecer. Nós precisamos mudar essas nossas atitudes. Inclusive, na entrevista ele falou que 60% dos brasileiros, o coronavírus não será nada para 60% dos brasileiros. Preocupa. Nós somos mais de 200 milhões. Mais de 200 milhões. Ou seja, desses 200 milhões, 120, segundo o presidente, não será nada o coronavírus. Mas os 80 milhões e pouco. Os 80 milhões. Então, precisamos parar com esse negócio de rusga daqui, rusga de lá para o pessoal. Precisamos conscientizar, colocar os pés no chão e ter a consciência que o coronavírus não é brincadeira. O coronavírus não é brincadeira. Vamos continuar evitando aglomerações. Muitas festas de aniversário, os casamentos foram suspensos, foram cancelados. Precisamos ter a consciência que o novo coronavírus é um caso sério. Inclusive, agora, nós vamos colocar em vídeo um depoimento do giroense gaúcho, que reside há mais de três anos na Itália. Está lá no meio do furacão. E vai contar para nós a experiência que ele está vivendo. E vai dar, então, um recado para você aqui do canal Márcio Giroá. E também para os ouvintes da Rádio Alternativa. Fique ligado, então, na mensagem do giroense Luciano Zavalha. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciano Zavalha. Moro na Itália há três anos e meio com a minha família, a minha esposa Viviane, as minhas duas filhas, Ana Júlia e Giovanna. Moramos na cidade de Bassano del Grappa, na província de Vicenza, na região do Vêneto, na região norte da Itália. Infelizmente, a minha região onde eu moro, ela é a segunda região mais afetada pelo coronavírus, o Covid-19. E estamos aí no olho do furacão, passando por uns momentos complicados, delicados. E o governo não tem medido esforços aí para combater essa praga que assola a Itália. O governo tem tomado as medidas necessárias, na minha opinião. E tem fechados, cancelado eventos esportivos, tem fechados vários negócios que não sejam de bens de consumo. restaurantes, bar, bibliotecas, museus, cinemas, teatros, salões de beleza. E tem deixado apenas aí, somente negócios de bens de consumo e repartições públicas. Como mercados, padarias, farmácias, correios, bancos, prefeituras. E também com algumas restrições na questão de horários, horários reduzidos, funcionários também, números reduzidos. Com horários marcados, para que não se tenha aglomeração de pessoas, né? Tudo isso para evitar o contágio. No dia de ontem, a gente bateu o recorde de mortes por dia. Tivemos aí, 793 pessoas que perderam as suas vidas. Na sexta-feira, 20 do 3, tivemos um aumento de 14,6% de contagiados. A gente passou de 41 mil pessoas a 47 mil pessoas contagiadas. Então, um número muito grande, um número enorme. Tivemos também aí, um aumento, como eu falei, de 4.825 pessoas mortas. Ultrapassando assim a China, com 3.425 pessoas. Um número muito alto, né? E hoje a saúde na Itália aí, está em colapso. Está faltando mão de obra, médicos, está faltando enfermeiros, está faltando leitos, UTIs, está faltando aparelhos respiratórios, né? Então, a situação está muito complicada, está triste demais a gente ver a situação hoje aqui. O governo está pedindo, encarecidamente aí, para os médicos e enfermeiros que estão aposentados, que retornem ao campo de trabalho, né? Para ajudar a combater essa doença. Muitos estão retornando. E o médico hoje, ele está tendo uma tarefa muito difícil aí hoje, na questão de escolher entre quem viver ou não. E, infelizmente, está afadado a essa decisão. Então, o governo, juntamente, decidiu aí com os médicos que vai tentar salvar as vidas dos mais novos aí. Então, estão deixando morrer as pessoas acima de 80 anos. Então, eu peço a vocês aí a conscientização da questão dessa doença. Não vamos deixar aí só na mão do governo, né? Que já tem tomado as suas providências aí no Brasil. Eu quero pedir para vocês aí, encarecidamente, que abracem essa causa. Vamos, juntamente com todo mundo, se dar as mãos aí. Vamos esquecer aí siglas partidárias, placas de igreja, rivalidade clubística. Vamos esquecer e vamos dar as mãos aí e nos unirmos em prol dessa situação hoje que envolve aí todo mundo. Vamos ficar em casa, vamos ficar em isolamento, que é isso que a gente tem feito aqui na Itália. A situação aqui está triste, está muito complicada, né? Então, eu peço, encarecidamente, para vocês aí que tomem consciência. Não vamos levar na brincadeira essa situação. O governo e tanto a população aqui italiana negligenciou essa situação. A gente demorou a acreditar no vírus. E hoje a gente está passando por esse colapso na saúde aí. Então, se vocês já estão tomando essas medidas aí que eu estou acompanhando pela imprensa aqui também. É isso aí, está correto. Vamos preservar as vidas primeiro. E depois, a economia, a gente corre atrás. Primeiramente, né? Vidas que eu acho que é importante. Então, é o apelo que eu peço para vocês aí. Vamos correr atrás aí da grana, do dinheiro, depois mais tarde, gente. Tá bom? Eu quero deixar aqui um versículo bíblico para vocês. Onde diz aqui em Crônica 7, 14. Então, gente, isso que está acontecendo hoje, nada mais é que uma confirmação do que realmente Jesus nos deixou na Bíblia, que é um livro sagrado aí. Então, vamos lá, gente. Vamos se unir. Vamos buscar a Deus aí em oração. E vamos aproveitar esse tempo de quarentena para a gente passar mais junto, conectado com a família. Vamos aproveitar aí esse momento de quarentena para você aproveitar mais a tua esposa, você aproveitar mais o teu marido, os teus filhos, que no corre-corre do dia a dia aí, a gente deixou de lado essa convivência familiar. A gente se envolveu muito com a tecnologia, né? Então, eu acredito que nada foge do controle, nada foge da vontade de Deus. Tudo que acontece na Terra tem um propósito. E eu acho que essa epidemia não é diferente. Então, a gente precisa se achegar mais a Deus, voltar a buscar a Deus, né? Porque a gente se afastou muito de Deus. Então, eu acho que essa é a oportunidade, pessoal. Vamos lá. Vamos abraçar essa causa aí, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Que Deus esteja aí protegendo e nos guardando e nos dando força aí mais uma vez aí. Tá bom? Um grande abraço. Sucesso para nós aí. Valeu! Valeu, Luciano. Muito obrigado. Quero agradecer, então, aqui a tua participação. Foi muito importante. Essas orientações. Tudo que você falou. Para que nós venhamos tomar consciência. E que nós consigamos passar por esse momento difícil que o Brasil já está passando. E que não precisamos chegar ao ponto que a Itália chegou. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos do nosso canal Márcio Giruá, aos ouvintes da Rádio Alternativa. Obrigado por ter assistido até aqui. Vamos avisar nossos amigos, nossos familiares. Vamos ter o cuidado máximo. Vamos ficar protegidos. Vamos passar, sim, por esse momento cada vez mais. E eu tenho certeza que no final todos nós estaremos fortalecidos. Valeu! Um grande abraço a todos. Não esqueça de se inscrever no canal Márcio Giruá. Deixar seu like. E nós vamos compartilhando informações. Para você aqui no nosso canal. E também através da Rádio Alternativa 98.7. Um abração para todos.